O primeiro vídeo que eu fiz sobre faturamento bombou, teve muitos comentários positivíssimos. Se você não viu esse vídeo ainda do primeiro vídeo que eu falei sobre meu faturamento, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu estava até com medo de postar esse vídeo, porém vocês foram muito queridos comigo, muito fofos. Mas também, né, fui totalmente sincera, totalmente honesta com vocês. E nesse vídeo não vai ser diferente, eu vou fazer o segundo vídeo agora de faturamento desse mês de janeiro. Vou mostrar o quanto eu ganhei exatamente e o que eu fiz pra ganhar esse valor. Muita gente faz esse tipo de vídeo, mas não fala exatamente o que fez. Então nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que eu fiz e também mostrar os meus valores. Pra você que não me conhece, muito prazer. Meu nome é Amanda Souza, eu sou a criadora desse projeto de obrecafofo.com e você é muito bem-vindo no meu cafofo. Até com o meu tripé aqui que eu tô gravando hoje em dia de gravar. Então eu quero fazer esse vídeo bem simples mesmo aqui pra vocês, sem muitos xinablanos, sabe? Então vamos aqui para a tela do meu computador na Hotmart, que é a empresa que eu trabalho como afiliada atualmente. Fiz uma venda na Monetize também, vou mostrar lá também. Mas eu trabalho somente aqui mais fortemente na Hotmart. Vou entrar aqui. E logo de cara você já pode ver esse gráfico aqui, ó. Que é assim mesmo, gente. Vou deixar aqui pra mostrar mesmo pra você, porque é assim mesmo. Tem dia que vende, tem dia que não vende, ó. E então eu vou vir aqui em vendas, visão geral. Eu vou filtrar aqui, olha. Do dia 1 de janeiro. É de janeiro? Ou é de dezembro? Gente, já não sei mais qual vídeo que eu quero gravar. Peraí. Faturamento. É, janeiro, gente. Janeiro, já estamos em fevereiro. Eu perdendo as contas aqui. Do dia 1º de janeiro até o dia 31 de janeiro. Beleza? Só aprovados e completos. Eu vou tirar aqui pra você ver. Aprovado, completo, todos os produtos. E aplicar filtro. Esse foi o valor. Peraí, deixa eu voltar aqui. Esse foi o valor. 49 vendas do dia 1º até o dia 31 de janeiro. R$2.090,56. Vou mostrar agora também na monetize. Entrar. E você já pode ver aqui que foi R$43,20. É isso? Dia 3 de janeiro a venda foi efetuada. R$43,20. Então nós vamos na calculator. Nós vamos vir aqui, ó. R$43,20 mais as vendas do Hotmart. Virei carioca do nada, tá bom? R$2.090 mais R$2.090 e R$56. Um total de R$2.133,76. Vamos voltar aqui a tela grandona pra você me ver melhor. Pra eu conversar com você agora sobre o que eu fiz. Vamos lá. Tem duas coisas que eu fiz que foi essencial. A primeira é a minha estrutura, obviamente. Eu não vou aqui e vim nesse canal sem falar sobre estrutura. Ah, e foi pro Facebook Ads. Não, não foi. Eu nunca mexi pro Facebook Ads. É... Enfim. A estratégia real que eu utilizo e que a maioria dos top afiliados, se você for parar pra ver, utilizam essa estratégia que é estrutura completa. O que é essa estrutura completa? Que você sempre fala, Amanda. É blog, é canal no YouTube, é lista de WhatsApp, lista de e-mail, lista de chatbot, redes sociais, Instagram, Facebook, grupos no Facebook, fanpage, Pinterest. Todas essas mídias, ou pelo menos a maioria delas, eu trabalho como uma estrutura completa. Isso é um negócio completo, um negócio estável. Fora isso, se você trabalha somente com Instagram ou somente com YouTube, isso não é um negócio online, tá bom? Isso é só vendas esporádicas. E o que eu faço nessa estrutura pra poder vender R$2.000 por mês? Em casa, no meu cafofo, que você pode ver aqui, ó, minha cama, minha janela, meu quarto, esse é meu cafofo. Eu ganho dinheiro aqui. O que eu faço nessa estrutura? Eu crio conteúdo. Basicamente isso. Eu trabalho com tráfego orgânico, são pessoas organicamente pesquisando na internet e encontrando os meus conteúdos. É isso que eu faço. Toda minha estrutura online é baseada no conteúdo de qualidade. Então, eu escrevo artigos pro meu blog, faço vídeos aqui pro meu canal no YouTube. Segunda coisa que eu fiz nesse mês, que foi um pilar da minha estrutura, na verdade, né? Foi fazendo um grupo no WhatsApp para a promoção que teve nesse mês de janeiro do Pinterest Pro. O Pinterest Pro é um produto que eu promovo como afiliada. Então, como teve uma promoção desse produto, eu resolvi fazer um grupo no WhatsApp pra falar sobre essa promoção, pra responder dúvida, pra engajar com o meu público sobre esse assunto do Pinterest, pra tirar dúvida. Foi ótimo esse grupo, porque várias pessoas que estavam lá nesse grupo, que estavam interessadas no assunto Pinterest, puderam comprar esse produto, esse treinamento na promoção. Eu já tinha ouvido falar dessa estratégia, mas nunca tinha feito. Recentemente, acho que foi o Alex Vargas e a Carly Sousa que falou sobre essa estratégia. E eu resolvi testar fazendo com esse produto, com esse treinamento na promoção. Então, isso é uma das estratégias que eu sei e posso afirmar que funcionam, que funcionou pra mim. A maioria dos produtos que eu vendi, a maioria desse faturamento foi através do WhatsApp, foi através do grupo. Isso mostra o poder do WhatsApp, isso mostra o poder de você falar ali diariamente com o seu cliente, de responder as dúvidas, de engajar com ele. E eu vou deixar aqui a foto dos dois meses que eu fiquei como primeiro lugar, como top afiliada desse produto top, que é muito top mesmo. Então, eu só tenho a agradecer, né? Porque se a gente faz um bom trabalho, se a gente se esforça, o que a gente colhe também são coisas boas. O que eu faço sempre é isso. Minha estrutura completa e o que eu fiz nesse mês pra ter esse resultado foi o grupo no WhatsApp. É fácil? Não é fácil, gente. É trabalhoso. Tem dias que eu trabalho mais de 10 horas por dia, tem dias que eu trabalho 5, 6 horas por dia. Então, assim, ser um empreendedor não é fácil. É trabalhoso demais. Mas tem as vantagens que eu amo. Eu costumo dizer também que o marketing de afiliados não é pra todo mundo, não é pra todos. Porque não é todo mundo que tem paciência de ficar esperando a primeira venda cair, não é todo mundo que tem a consistência. Então, não é todo mundo que serve pra esse trabalho. Por isso que muita gente desiste logo nos primeiros meses. Pra você entrar nesse mercado, sim, tem que estudar muito. Porque todos os dias tem coisa nova. Todos os dias as plataformas se renovam, se reciclam. Todos os dias é coisa nova, entrando a informação que, olha, é uma beleza. Essa internet tem muita informação, então são todos os dias que você tem que estudar. Mas pra mim, Amanda, tem muito mais vantagens do que desvantagens eu trabalhar em casa nessa maneira. E vou falar algumas vantagens aqui pra você. É prazeroso pra mim. Eu adoro ficar 10 horas trabalhando aqui na internet na frente do meu computador. Mas o dia que eu quiser acordar 10 horas da manhã e trabalhar depois disso, eu posso. Agora, em maio, eu vou tirar férias com a minha família, eu vou viajar, e eu posso levar meu computador e trabalhar do meu computador. Se eu quiser, eu posso também levar só meu celular e vai ser o suficiente. E eu tenho liberdade pra isso. Eu tenho liberdade de sair e tirar férias quando eu quiser, porque eu tenho essa flexibilidade. E eu amo isso. Eu também não tenho um chefe chato no meu pé me cobrando do que eu tenho que fazer. Eu sim tenho responsabilidades. Eu sou uma pessoa responsável, então eu tenho minha agenda, eu escrevo tudo o que eu tenho que fazer. Eu tenho responsabilidades e eu cumpro com elas. Porque se eu não fizer acontecer, quem vai fazer por mim? E o mais incrível também disso tudo é que eu posso ganhar 2 mil reais ou mais e muito mais, né? Esse mercado é um mercado de inúmeras possibilidades que você pode escalar os seus ganhos. Então eu não tenho salário fixo. Tem meses que eu ganho 1.500, tem meses que eu ganho 2 mil, tem meses que eu ganho 2.300, tem meses que eu posso ganhar 10 mil reais se for possível? Sim, é possível. Mas a gente tem que pagar esse preço de trabalhar muitas horas por dia, de às vezes trabalhar final de semana, de às vezes trabalhar de madrugada. Então esse tem que ser o nosso sacrifício diário. E você, você está disposto a pagar esse preço para poder ser o próprio chefe e não depender de ninguém e ter essa liberdade de tempo, ter essa liberdade de espaço, ter essa liberdade financeira? Se sim, você está disposto, então clica no link que eu vou deixar aqui na descrição, no primeiro link, para você estudar o melhor treinamento que eu acho nesse mercado para você iniciar de uma maneira correta. É assim que você tem que iniciar, com o treinamento, passo a passo, te ensinando tudo aquilo que você tem que saber para poder fazer o marketing correto pela internet. E aí, gente, eu estou muito feliz, de verdade. Estou muito feliz porque eu tinha um bloqueio de fazer esse tipo de vídeo, de mostrar meus ganhos e tal. Estou superando, né? Mas, enfim, vou fazer outros vídeos de mais ganhos também. Em nome de Jesus, esses ganhos vão aumentar. E é isso, né? É o que eu sempre falo, Deus é bom a todo tempo. A todo tempo, Deus é bom. Agradeça sempre a Deus tudo que você tem, todos os ganhos que você tem. Se são ganhos pequenos ou ganhos grandes, agradeça. Porque aí você vai estar apto a receber muito mais. Se você chegou até aqui e gostou desse vídeo, desse conteúdo, gostou dos meus faturamentos e quer ver muito mais vídeos assim, deixa um tapa nesse like e se inscreve nesse canal se você não for inscrito ainda. Para você poder receber os próximos vídeos que eu vou gravar ainda hoje. Ok? Um beijo para você, fica com Deus e até o próximo vídeo e tchau!